...médio pegando fogo mais uma vez, mal acabou a reunião da Assembleia Geral da ONU e tem bomba de novo com uma perspectiva de Israel invadir o Líbano por terra e claro, o governo brasileiro está muito preocupado, vai começar uma operação para resgatar até 3 mil brasileiros, é a expectativa que vive no Líbano. Que aliás, não, só completando, esses brasileiros já estavam pedindo isso, ajuda do governo brasileiro para deixarem o Líbano. Isso antes da perspectiva que tem agora de uma invasão por terra, então a situação fica muito pior e mais complicada, tem 21 mil brasileiros vivendo no Líbano. E olha, quem tem todas as informações é o repórter Alex Guzmão, ao vivo de Brasília, vamos para lá, vamos conversar com ele. Boa noite, Alex. Boa noite, Alex. Boa noite, Rodrigo, Glenda, pois é, olha, por parte do governo brasileiro, decisão tomada. O governo brasileiro vai enviar ainda nesta semana, nos próximos dias, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros que vivem no Líbano, especificamente mais em Beirute. O que que deve acontecer? Essa informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, hoje à tarde no México. Ele está acompanhando o presidente Lula nessa visita ao México. E Mauro Vieira disse que o presidente autorizou já o pontapé inicial dessa operação do governo brasileiro, é exemplo do que ocorreu com a repatriação de brasileiros na faixa de gás. O primeiro avião deve decolar até o final dessa semana, né? Daqui até o momento da decolagem, o que vai ser discutido e definido é com relação à rota, com prioridade para a segurança. Em princípio, o avião brasileiro vai decolar direto para Beirute, né? Mas serão constatadas, verificadas as questões de segurança. Por quê? Porque quem vive em Beirute hoje tem medo. Nós recebemos aqui em Brasília, na Band, um depoimento de uma brasileira que mora em Beirute. E ela relatou exatamente isso, medos de sair de casa e ser atingido, atingida por um ataque aéreo de Israel, que tem como alvo o Hezbollah, mas, no entanto, que acabam morrendo civis. Então, prioridade para estabelecer a rota de segurança. Em princípio, o avião vai direto para Beirute, no caso, capital do Líbano. Previsão de resgate, como o Rodrigo falou, em torno de 3 mil pessoas. É um número similar ao resgate feito em 2006, numa guerra também entre Israel e o Hezbollah. Esse número é o dobro de resgatados da faixa de Gaza, entre outubro e dezembro do ano passado. Foram 1.447 resgatados. Então, o que precisa definir agora é a rota e o dia que parte o primeiro avião. Retornamos a São Paulo. Alex, dando as informações para a gente. Bom, Alex, as informações, bom, segundo o Alex, o primeiro avião para começar a trazer os brasileiros que moram no Líbano seria, agora, no final dessa semana, a gente fica esperando o dia, se quinta, sexta, sábado. Tem que ser rápido, porque se demorar não adianta nada. Até porque, se o número são 3 mil brasileiros, tem que ser rápido mesmo. Imagina aqui 200 pessoas por avião, quantos aviões são necessários. E as bombas continuam caindo e vai ter uma invasão por terra, provavelmente, nos próximos dias.